Onde o Chiro Americano Na vaquinha Ela falava comigo Não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu ouro Tomei um enxame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Pelecuso A ます O que é isso? A O que é isso? O que é isso? We might as well be honest on the soul We might as well be honest on the soul